Nossa. E Carla vai conversar com a gente sobre Cartomancia Lenormand, ontem, hoje e amanhã. Qual a diferença do ontem, do hoje e do amanhã? Carla, conta para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu cumprimentar vocês. Boa tarde para todo mundo. Para quem assistiu a gravação depois, boa noite, bom dia. Agradecer o convite, agradecer a participação. Eu acompanho a mesa desde lá atrás. Na verdade, eu acho que eu conheci a Tânia por causa desse encontro, lá em 2012, quando eu dava aula presencial em Santos e eu queria levar as alunas. Então, fico muito, muito feliz de estar participando. Realmente muito feliz. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Andréia. E, assim, o nível está altíssimo. Está sensacional. Como já foi dito aqui, esse tipo de encontro é fundamental para a gente. É fundamental enquanto categoria. É fundamental para que a gente tenha essa troca. Para que a gente se reconheça no outro, como a Andréia acabou de falar também. Isso é excelente. e para que a gente pare com essa intriga de oposição, de olhar para o outro e achar que faz diferente. Não é assim. E isso não cola mais, não existe. Então, respondendo lá a pergunta ontem, hoje e amanhã. Eu acho que eu preparei aqui alguma coisa para mostrar para vocês, mas, essencialmente, eu quero falar mais. Interessante eu colocar antes que aquilo que eu trago, basicamente é fruto, primeiro, dos mais de 30 anos de mesa de consulta, sendo que nos últimos 10 anos eu vivo exclusivamente para a cartomancia. Eu venho de outra área. Eu trabalhei a vida toda com comunicação, fiz jornalismo, e depois eu trabalhei em agências de propaganda no departamento de criação. E, em 2011, eu deixei tudo e decidi me dedicar à cartomancia. E está relacionado com isso. O que acontece é que, naquele momento, eu percebi, quando eu digo, ah, eu vou assumir que eu sou cartomante e quero viver de cartomancia, porque é isso que faz o meu coração bater mais forte. E aí eu me deparco com muito preconceito. E a gente vai falar nesse ontem e no hoje sobre o meu ponto de vista, a partir das mesas de consulta e a partir dos estudos também. Sobretudo, eu fiz jornalismo exatamente por isso, sou uma pessoa muito curiosa. e eu sempre tive uma sede de entender melhor as coisas e por que a gente sofre tanto preconceito também. Então, sobretudo, respondendo essa pergunta, eu acho que a diferença da cartomancia ontem, hoje e amanhã está no nosso olhar sobre o mundo. O nosso olhar sobre o mundo, ele se modifica, ele se modifica constantemente. A maneira como nós olhamos o mundo hoje, como nós nos olhamos hoje, é diferente de como nós olhávamos para o mundo 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, uma vez que nós evoluímos, né? Evoluímos enquanto humanos mesmo. nós vamos nos entendendo e entendendo o mundo de uma maneira diferente, própria do nosso tempo. E é preciso olhar para a cartomancia de acordo com esse nosso tempo, né? A gente não pode olhar para a cartomancia como ela era há 200 anos, há 300 anos, há 400 anos, embora seja fundamental que a gente entenda como ela era, como ela foi olhada. O Jean-Carlo, inclusive, pontuou isso. A gente precisa olhar lá atrás para entender como que as coisas se construíram e como que nós chegamos onde nós estamos. A gente teve hoje a palestra da Odete e da Renata que pontuaram essas questões da história e maravilhosas as palestras, diga-se de passagem. Na minha opinião, é fundamental que a gente entenda de onde veio isso, de onde veio aquilo. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa história. Quando a Odete falou, ela falou da cartomancia tradicional. E observando os grupos de Facebook, que hoje eles são uma grande fonte de pesquisa, para nós é inegável que a gente, olhando esses grupos de cartomancia do Facebook, a gente acaba compreendendo como que as pessoas lidam com a cartomancia. Uma das coisas que eu percebo é que talvez haja um pouco de mau entendimento sobre o que é a cartomancia anônima tradicional. A gente, na maioria das vezes, já não pratica mais a cartomancia tradicional. Isso é bem importante, eu não pratico a cartomancia tradicional. Mas se você vem estudar comigo, a primeira coisa que eu vou te ensinar é a base tradicional. O que é o tradicional? É como as cartas eram vistas lá atrás e o que desse olhar se perpetuou ao longo do tempo. E como isso se perpetuou agora? É importante a gente entender que eu não posso ler as cartas para você da mesma forma que elas eram lidas há 200 anos. Porque isso não vai fazer sentido. Não vai casar com as expectativas que nós temos sobre a vida, sobre o futuro. Hoje, nós vivemos num mundo diferente, com uma perspectiva humana muito diferente de como isso acontecia há 30 anos. Na verdade, eu tenho 47 anos, eu vejo que a maioria aqui não é adolescente também. E a gente olha para o mundo, na minha adolescência, não tinha internet, não tinha celular, a gente tinha... Mal e mal, havia telefone fixo na casa das pessoas. Então, isso, por si, já transformava a visão que a gente tinha de mundo. Ah, eu quero estudar cartomancial. Hoje, você abre a internet e tem um leque imenso de possibilidades, você não sabe nem por onde você vai. E foi pontuado aqui que é importante que você escolha um professor, comece por ele, firme essa linguagem, e depois você vai ver os outros, claro. Mas a gente não tinha isso. A gente mal e mal tinha alguns almanacs, algumas revistas que eram publicadas e livros. Enfim, era tudo muito escasso. E isso transforma também a maneira como a gente olha a cartomancia. Isso transforma também a maneira como a gente trabalha com a cartomancia. Toda mistificação envolta na cartomancia também vem sendo esclarecida ao longo dos tempos. e isso muda a maneira como a gente lida com as cartas também. Eu vou abrir aqui para que a gente... Porque senão eu começo a falar demais. E geralmente, se não, funciona. Vamos lá. Deixa eu ver só se eu consigo. Eu não consigo deixar visível o chat, eu acho. Não, então depois vocês me dizem. Então, assim, quando a gente fala de Lenormand... Caramba. De paz... Oi? Pode deixar que a gente olhe o chat e depois, no final, a gente te passa as perguntas, tá? Perfeito. Eu gosto dessa interação, então, sempre que eu consigo ver o chat, eu acho bacana. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Lenormand, ontem, hoje, amanhã, a gente vai automaticamente passar pela tradição. A tradição não é uma coisa estática, não é uma coisa que você... Ah, porque eu leio cartas de base, com a base tradicional, então, eu tenho um tapa-olho aqui de cada lado, não sei como se chama aquilo, e não, né? Estou limitada, pelo contrário. A tradição, ela não limita, ela nos dá um guia. Vamos lá. E de onde que isso surgiu? Então, no meu entendimento, é claro que tudo que eu disser aqui é a partir da minha ótica, né? Para que a gente compreenda o Lenormand, a gente precisa olhar de onde ele veio, né? Através desses emblemas que fazem parte do Lenormand, a gente vai... Vou até pular aqui. Então, a gente começa pelos livros de emblemas. Quando você olha para os baralhos Lenormand de hoje, você vai invariavelmente passar por esses emblemas. Vou voltar aqui. Então, o que acontece? Lá no período em que nasceu o Jogo da Esperança, aquele do qual a Renata falou aqui, mostrou, a gente já chega nele, eram muito populares esses livros de emblemas que traziam imagens, e essas imagens, elas meio que não precisavam de muito texto, porque, afinal, nem todo mundo lia. Essas imagens falavam com as pessoas. Inclusive, a gente entende que era muito comum no período em que esses livros de emblemas se tornaram tão populares, século XVI, XVII, que as pessoas tivessem um repertório de emblemas, elas conheciam os emblemas. Assim como a gente conhece, por exemplo, para dar um exemplo bem grosseiro, todo mundo conhece os emojis, né? Que a gente usa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, antes no MSN. Todo mundo sabe, se você usar um emoji para expressar qualquer mensagem, as pessoas reconhecem isso. Dessa mesma maneira, as pessoas reconheciam naquele período aqueles emblemas que estavam nesses livros. E é interessante que você tinha vários ícones, vários elementos dentro desses emblemas, que uma vez combinados, eles transmitiam uma mensagem. E surgem, nesse mesmo período, algumas cartas, que são chamadas de cartas de conversação, que trazem alguns desses elementos que também estavam presentes nos livros de emblemas. Aqui a gente tem um exemplo de um livro de 1680, que tem muito mais páginas, eu separei só algumas que trazem, coincidentemente, imagens que a gente conhece no Lenormand. Não é coincidência. O que é importante pontuar é exatamente isso, que os emblemas não eram formados por uma única imagem, eles eram uma combinação de imagens. Então, você tem ali, por exemplo, aqui você tem um navio, e junto com ele tem lá um sopro, e o mar está agitado, e a interpretação dessa imagem é diferente de um navio em um mar tranquilo, ou de um navio em um mar ainda mais tempestuoso, e assim por diante. Então, isso é uma informação importante, a gente já vai entender por quê. Nesse mesmo período que eu acabei de falar, surgem essas cartas de conversação, que são essas cartas que trazem aqueles mesmos elementos presentes nos emblemas. Tem algo aqui que é importante pontuar. Muitas vezes os baralhos não traziam emblemas completos, eles traziam apenas os elementos, como é o caso do Lenormand. Por que isso? Porque o propósito era que você conversasse, que você gerasse conversação a partir das cartas. Então, você ia combinando, você tirava duas, três cartas, e a união desses elementos criava um emblema que dava um mote para aquela conversa. naturalmente, isso acabou sendo usado como cartão mancia, ou seja, nem todos esses baralhos nascem com o propósito de serem usados como oráculo, até porque era meio nebuloso esse universo do oráculo em relação à posição da igreja e os preceitos morais naquele período. A gente nem vai entrar nisso. Eu vou mostrar que não vai dar tempo de a gente explorar muito isso. O que acontece é que se você pesquisar aqueles emblemas... Deixa eu... Espera aí. Aqui. Essas são as cartas do Jogo da Esperança, aquele baralho que a Renata também mencionou. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Repare que ele traz esses elementos presentes nos emblemas. Uma curiosidade com relação a esse baralho é que ele traz, sempre em todas as cartas, dois naipes, um naip alemão e um naip francês ou inglês, que é esse naip que a gente está acostumado, copas, ouro, os paus e espadas. E essa associação com o naip alemão acontece porque ele nasce na Prússia, que hoje é a Alemanha. Muito bem. Uma coisa que é interessante, é que eu trabalho com a relevância dos naipes, porque quando a gente vai lá atrás olhar para esses baralhos que existiam usando esses naipes, esses naipes são usados em vários países da Europa, em várias regiões da Europa, e aí a gente curiosamente encontra... Olha só quem tem a certeza que foi ilustrado pelo mesmo ilustrador do Jogo da Esperança, esse que está à esquerda, a gente encontra baralhos que utilizam significados para os naipes muito similares com aqueles que estão no Petit Lenormand e que estavam, portanto, no Jogo da Esperança, que é o pai do Petit Lenormand, ou a gente chama hoje de Petit Lenormand. Isso é uma informação importante. Então, quando você procura cartas alemãs, na verdade, prussianas, do século XVIII para trás, você vai encontrar um padrão que se chama Padrão Antigo de Ansbar, e nesse padrão a gente vai ter, em paus, as cartas negativas, ou cartas dos desafios, em espadas, as cartas relativas ao universo feminino, em copas, as cartas relativas ao universo masculino, de acordo com aquilo que era esperado de um membro da igreja, e em ouros, as cartas relativas à produção agrícola ou ao universo da vida no campo. O que é relevante, enfim, considerar que, quando nasce o Jogo da Esperança, quando ele é publicado, havia um decreto vigente que caiu um pouquinho de tempo depois, esse decreto dizia que todas as publicações, para que elas fossem autorizadas na Prússia, elas precisavam ser orientadas pelas revelações, ou seja, elas precisavam ser orientadas pelos textos bíblicos. Então, tudo, de alguma forma, tinha que estar relacionado ao cristianismo. Independente se o cara era protestante, era católico, enfim, ele precisava publicar, ele precisava guardar alguma relação entre aquilo que ele publicava e aquilo que a Bíblia dizia. Então, o que acontece? Os emblemas que foram, os elementos que foram usados, elementos de emblemas que foram usados nesse Jogo da Esperança, eles guardam uma relação com o cristianismo. Por exemplo, a estrela era uma estrela de oito pontas, que falava do batismo, e você vai ter aí outras informações relevantes. Isso é organizado dentro de cada naipe, de acordo com a coerência daquele padrão antigo, padrão de Ansbae. Eu gostaria de ter mais tempo aqui para a gente explorar exatamente essas cartas daquele período, as diferenças entre elas, as diferenças entre os padrões, e por que é que a gente localiza naquela região cartas que utilizam esses naipes em relação a determinadas áreas da vida e determinados padrões da vida, por exemplo, dificuldade, facilidade, felicidade, vida social e assim por diante. Esse entendimento que você pode ter de maneira mais aprofundada, se você pesquisar, ou no meu livro Cartomancia e Lenormand, ou nos livros da Odete, o livro da Odete que ela está publicando agora também traz algumas informações sobre a história do meu nome. Esse entendimento é fundamental para que você compreenda a estrutura. Eu vou passando aqui rapidamente, porque a gente não tem tempo, essa é uma cibila, a gente não tem tempo para explorar como eu gostaria essas cartas, essas informações. E aí, como já foi dito antes, em 1798 surge essa publicação o que é o jogo da esperança, por volta de 1798, a gente não sabe exatamente, a gente encontra os primeiros registros a respeito dessa publicação nessa data. Esse autor acabou falecendo pouco tempo depois, ele deixa esse oráculo que a gente encontra hoje, esse jogo que a gente encontra hoje lá no Museu Britânico, essa é uma imagem do Museu Britânico, que guarda alguma relação com o padrão antigo de Ansbar na relação de imagens e cartas, cartas de jogo, no caso, era um baralho para ser usado como um jogo de tabuleiro que podia ser usado como oráculo. Muito bem, esse baralho, então, mais ou menos 50 anos depois, quando morre essa cartomante famosíssima, que era Mademoiselle Lenormand, que não foi quem criou o Lenormand, a gente já está careca de saber disso, em 1846, ele é publicado, então, pela editora Heif, era uma gráfica, Heif, em Koblenz, na Alemanha, o primeiro registro histórico que a gente encontra da publicação desse baralho com essas cartas e com esse título de Petit Lenormand em homenagem à Mademoiselle Lenormand e, obviamente, eles criaram toda uma história que virou lenda de que essas eram as cartas que ela teria usado, isso era uma ferramenta de marketing, ou seja, para vender essas cartas, se você associava esse baralho com aquela cartomante famosíssima que acabou de morrer, dizer que ela usava essas cartas e, claro, queria vender mais. então começam a surgir vários baralhos similares, usando o mesmo título, associando a Mademoiselle Lenormand para que ir fortalecendo essa lenda de que ela teria usado essas cartas. Esses baralhos começam a trazer um livreto de instruções que é assinado por Felipe, o herdeiro de Mademoiselle Lenormand. Depois, por conta dos registros históricos, a gente descobre que ela não deixou herdeiros e que as pessoas da família dela não tinham interesse em seguir aquilo que ela fazia, ou seja, esse também era um pseudônimo, era alguma coisa. Quando a gente olha para essas instruções que hoje são consideradas como a base tradicional do Lenormand, e por que que isso é considerado a tradição no Lenormand? Por que que é considerado aquilo que é o tradicional no Lenormand? porque esse mesmo livreto ele foi usado mundo afora, que a gente tem o começo de 1900 nos Estados Unidos, aqui um outro livreto publicado em algum momento, e aqui um livreto que acompanha um baralho nos dias de hoje, que é comercializado aqui no Brasil, e que traz as mesmas instruções, ou seja, aquele livreto do Felipe Lenormand, aquelas instruções de leitura das cartas, elas foram traduzidas em muitos idiomas, e foram comercializadas pelo mundo inteiro, ou seja, o baralho se popularizou sempre associado a essas instruções de leitura, então, onde quer que a gente vá, em qualquer parte do mundo que você vá, em que exista um Petit Lenormand, existirão pessoas que praticam esse método, ou que praticam algum método derivado desse, dessas instruções de leitura, que praticam a leitura da mesa real, por exemplo, e que usam um Operto Longe, tal qual o Felipe Lenormand explica no livreto dele, o que nos leva a entender isso como uma base tradicional, é uma base tradicional que ela é naturalmente alterada ao longo do tempo, de acordo com as regionalidades, as culturalidades, a toda a diversidade cultural que existe nas diferentes regiões em que esse baralho chega. É natural que criem-se sotaques diferentes para essa mesma linguagem. O que acontece é que quando a gente compreende essa linguagem e de onde ela surge, ou seja, ela surge lá de trás, esse método de distância, esse meio de ler perto e longe, ele já era usado com outros padrões de leitura de cartas, era usado, por exemplo, como padrão antigo de Ansbagem em registros históricos disso, e de leituras com as cartas que usavam essa mesma maneira de ler, até porque ler cartas era uma prenda das moças naquele período, era interessante que elas soubessem ler cartas para entretenimento, naturalmente, não acabava sendo só isso, e então isso se perpetua e depois vai ganhando novas versões, novos sotaques à medida em que o tempo passa. Nesse meio tempo, eu acho importante pontuar aqui, a gente passa por um período em que surgem, que surge na Europa o espiritismo e que surgem também os espetáculos espiritualistas. eram espetáculos que misturavam espiritualismo com magia, com mágica, com teatro, com entretenimento. Então, essa visão que a gente tem também, não unicamente, mas também do cartomante com o turbante, com uma pedra esmeralda, um rubi bem grande ali, e aquela sala toda cheia de parafernalhas, e com isso eu não tento desrespeitar ninguém, pelo contrário, mas a gente está olhando de uma outra maneira aqui, por uma outra ótica, e ela surge desses espetáculos. Aqui a gente tem algumas imagens de livros e jornais e etc. em um outro momento, vocês podem me procurar e eu trago as fontes. Os espetáculos com as mesas girantes, que eram muito populares, os espetáculos hipnóticos, o mentalismo, tudo isso se populariza muito e passam a haver shows itinerantes que mostram, desde a mulher barbada, os anões, aquelas coisas muito diferentes, pessoas com deformidades que eram expostas como um entretenimento, também acontece de nesses espetáculos haverem as tendas ciganas ou as tendas de leituras de cartas ou as tendas de leitura de mãos ou as tendas de leitura de bola de cristal e assim por diante, que muitas vezes não tinham nada de profissional ou nada de genuíno, muitas vezes naquela fila ali enquanto as pessoas estavam esperando para entrar, para ser atendido por um oraculista, havia um olheiro ali perguntando, isso acontece inclusive até hoje, havia um olheiro perguntando coisas sobre as pessoas, então quando o consulente entrava lá dentro ele tinha revelações, ah, você está aqui por isso e por aquilo e por aquele outro, porque o olheiro já tinha feito isso, gente, isso é real, isso acontecia, isso infelizmente ainda acontece, é por isso que somos tão associados com os charlatães, porque realmente existiu e continua existindo muito isso, como eram espetáculos, era importante que houvesse aquele cenário místico, muitas vezes associado com elementos indianos, egípcios, porque tudo que vinha do oriente era misterioso, era diferente, e também aos ciganos, também por essa aura de mistério e tal, a gente vai ter no mundo uma infinidade de baralhos chamados baralhos ciganos, porque dizer que um baralho era cigano edificava o baralho, dava a ele um status de misterioso, de eficaz, assim como associar o nome de Mademoiselle Norman. Uma leitura que eu recomendo para vocês é do outro lado, A História do Sobrenatural e do Espiritismo, da Mari Delpriori, que fala um pouquinho sobre isso. hoje a gente tem essas cartas do Lenormand, a gente tem a mesma associação com os naipes que acontecia lá no Jogo da Esperança, a gente interpreta essas cartas usando os elementos que estão nela e os naipes que estão nela também. No Lenormand é meio que indiferente o tipo de imagem que você usa naquela carta, ok? Se é uma árvore frondosa, uma árvore seca, uma árvore, uma macieira, uma seringueira, não faz muita diferença porque o que nos interessa é justamente esse elemento. Então, aqui eu trago alguns baralhos diferentes que têm as mesmas cartas. Quando a gente entende a base dessa leitura, a base da interpretação dessas cartas, pouco importa se as flores são rosas ou flores do campo ou o que quer que seja, importa que sejam flores. Por quê? Porque quando a gente, tanto é que hoje a gente tem uma diversidade de baralhos publicados com muitas imagens diferentes, desde os clássicos até os mais modernos, inclusive aqueles que trazem cartas extras, isso não altera a maneira como a gente interpreta as cartas. Ok? Por quê? Porque quando a gente vai falar de interpretação do Leonardo Mãe, agora a gente vai voltar lá para os livros de emblemas. A gente vai falar exatamente dos emblemas, da composição de emblemas. Então, o que acontece? Quando eu pego uma dessas cartas, eu pego, por exemplo, a lua. Numa leitura, ela me aparece ali a lua. O navio está abaixo dessa lua. Isso tem um significado. Se o navio estiver acima dessa lua, ele altera o significado das cartas. Por que é que isso acontece? Acontece, basicamente, porque o Leonardo Mãe, ele segue uma estrutura. E é aí que entra o tal do tradicional. Ou seja, a gente se baseia no tradicional para entender como faz a leitura das cartas. A gente se baseia no tradicional para entender essa linguagem em Leonardo Mãe. O Leonardo Mãe é um sistema que é estruturado, a dinâmica, ele é construtivo, ele evolui o tempo todo. Ok? Os significados vão depender de uma série de fatores, desde a toalhinha interpretativa, o contexto, até a maneira como a carta está posicionada em relação às outras. O método Mesa Real é o método Mãe do Leonardo Mãe, mas a partir dele você cria todos os outros que você desejar criar ou utilizar. Ok? A maneira como você lê as cartas, ela sempre vai depender de distância, lateralidade, ou seja, qual carta está de que lado, a gravidade, aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, o tempo, a maneira como o tempo evolui dentro da leitura e o contexto. Quando você domina isso aqui, a partir da teoria unida à prática, não existe aprender ele anônimo sem prática, ok? Você aprende uma linguagem e com essa linguagem você vai entender como que o consulente está no momento da consulta e quais são as tendências de futuro que são apresentadas para ele naquele momento. mostra de onde vieram esses acontecimentos, as emoções, os comportamentos, as interações que ele tem com outras pessoas, ou seja, mostra a realidade conforme ela é percebida pelo consulente. E essa realidade tem marcas do passado, tem projeções do futuro, tem distorções, subjetividades, contentamentos, lidas e assim por diante. Eu não vou seguir aqui na parte eu tô falando rápido, né? Porque a gente tem um tempo limitado. Deixa eu voltar aqui. Quando você compreende essa linguagem das cartas, quando você se torna fluente na linguagem, ou seja, o que é ser fluente na linguagem? É você abrir as cartas e ler as cartas, você entende o que as cartas estão dizendo. a partir do momento que você entende o que as cartas estão dizendo e como foi pontuado antes também, você consegue replicar isso, fazer duas, três, quatro, cinco vezes a mesma coisa? Ou seja, se eu abro pra você uma mesa de cartas hoje e daqui uma semana e daqui dez dias e daqui um mês e daqui três meses você consegue pegar a foto daquela mesa e fazer dela a mesma interpretação? É claro, com o passar do tempo você evolui, você melhora, você tem novas percepções, você vê mais detalhes, mas você consegue ver a mesma coisa. Isso quer dizer que você entendeu a linguagem, isso quer dizer que você domina a linguagem. Quando você domina a linguagem das cartas, você faz o que você quiser com elas. É como a gente fala de qualquer outra, de um idioma, por exemplo, se você fala bem inglês, você pode sentar no boteco, tomar serviço, com um americano e ficar falando de bobagem com esse americano, falar da mulher loira, da mulher morena e do invejoso que passa por ali e do tanto de demanda que está acontecendo ali. Como você pode sentar numa universidade, por exemplo, e discutir temas eruditos? Ou você pode sentar numa mesa tomando um vinho e discutir filosofia com o inglês ou com o japonês que também fala inglês e assim por diante. Por quê? Porque você domina a linguagem, você domina aquele idioma e você pode, portanto, falar do que quer que seja. Então, quando a gente fala em ler normal, ontem, a gente fala em uma base tradicional que nos dá acesso a uma linguagem, a uma maneira de interpretar as cartas e que ela tem pequenas diferenças de acordo com uma ou outra região onde ela foi estabelecida. Como a Odete pontuou, nós duas, por exemplo, falamos em lenônima tradicional de base alemã, mas nós temos diferenças na maneira como nós apresentamos, a gente vai ter sempre mais semelhanças quando a gente fala em lenônima brasileira, europeu, seja lá o que for, a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, mas a gente tem essas diferenças, são esses sotaques. É como quando você fala com um português que tem um sotaque português de Portugal e quando você fala com um gaúcho aqui do Brasil que tem um sotaque diferente e você fala com um carioca e ele tem outro sotaque e você fala com um baiano e ele tem outro sotaque e todos nós falamos português, correto? Então, nós falamos, nós usamos figuras de linguagem, nós usamos gírias, na verdade, nós usamos expressões diferentes, mas falamos todos a mesma língua. Da mesma maneira acontece com o Lenormand, nós usamos sotaques diferentes, nós temos sotaques diferentes, nós usamos expressões e gírias diferentes que são as nossas técnicas, mas todos nós falamos essa mesma linguagem. Quando a gente entende que existe essa base tradicional, que seja a base tradicional brasileira, que, por exemplo, a Tânia ensina também, ou seja, a base tradicional europeia em qualquer uma das suas vertentes, alemã, francesa, inglesa, e assim, diante, holandesa, que são sotaques, né? Na verdade, você aprende essa base, você ganha fluência com essa leitura, fluência com essa linguagem, e aí você faz o que você quiser. e aí a gente entra na cartomancia do hoje. Hoje a gente não vai abrir cartas para saber se você, quem está ali, se a Samanta, por exemplo, não sei se é o caso ou não é, Samanta não se conhece, mas se a Samanta vai ter um marido bom partido ou não. Por quê? Porque lá em 1846, quando nasce aquele livreto do Felipe de Normand, o que é importante olhar na vida da Samanta, se a Samanta chega lá com seus 17, 18 anos, tem carinha de 17, 18 anos, eu não sei a idade dela, se ela chega lá com seus 17, 18 anos no cartomancia, o cartomancia vai olhar o quê? Se ela tem possibilidade de casar com um bom partido ou não, se ela terá boa reputação ou não, se ela terá uma vida estável ou não. As nossas expectativas hoje diante da vida, elas são muito diferentes daquelas expectativas. Então, o Lenormand tradicional per se, ele fala de leitura preditiva. Hoje, a gente já não entende, por exemplo, o futuro como algo pré-determinado de forma estática e imutável, como era compreendido na época em que nasce o jogo da esperança, por exemplo. Na época em que nasce o jogo da esperança, você precisava muito acreditar na salvação depois que você morresse e se ferrar nessa vida. o máximo possível, principalmente se você fosse da classe trabalhadora, diga-se de passagem, porque era isso que se acreditava, que se você nasceu um trabalhador, você não vai virar um burguês ou você não vai se tornar rei ou rainha. Plebe não casa com nobreza e assim por diante. então, o que é que acontece? As expectativas de leitura há 100 anos, há 200 anos, há 50 anos, elas eram diferentes das nossas expectativas de leitura hoje. Aquilo que a gente esperava de uma consulta há 30 anos, há 20 anos, é diferente daquilo que a gente espera hoje. hoje você, por exemplo, tem uma liberdade social de tratar de uma série de assuntos que não tinham a mesma naturalidade, que não eram olhados com a mesma naturalidade, não há 100 ou 200 anos, mas há 30 anos, não é verdade? E vocês conseguem imaginar uma série de temas que se fossem levados às abertas, por exemplo, numa aula, num congresso, num encontro de cartomantes, numa consulta ao vivo, há uma série de temas que não se podia comentar e hoje a gente tem muito mais liberdade, hoje a gente tem um foco no eu, hoje a gente entende que a gente constrói o futuro da gente, hoje a gente entende que as minhas ações passadas geram consequências e essas consequências definem a realidade que eu vivo. Então, como que eu vejo a cartomancia hoje? A cartomancia hoje, ainda que a gente use uma base tradicional para compreender a linguagem das cartas, a gente já não pratica mais a cartomancia tradicional que era preditiva. A gente faz previsões, mas as nossas previsões, como alguém já disse, não são sentenças, elas são tendências. Muitas vezes as pessoas procuram perguntando assim, você garante que você está dizendo, qual que é o nível de assertividade, qual que é o nível de acerto, inclusive eu não gosto muito dessa palavra assertividade porque ela tem outro sentido, qual que é o nível de acerto das suas leituras? Cara, não existe isso de nível de acerto, você, nem sempre você vai ler as cartas para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer no teu futuro, vai chegar em casa, vai cruzar os braços e pronto, eu vou esperar o meu futuro porque vai atravessar um caminhão, vai atravessar essa parede aqui, eu vou morrer amanhã, não cara, se eu sei que vai atravessar um caminhão aqui, um caminhão vai atravessar essa parede, amanhã eu vou estar aqui, eu vou estar em outro lugar, pode ser que lá aconteça outra coisa também, se esse for o meu caminho, mas via de regra, se eu tive informação antes de que um caminhão vai atravessar essa parede, eu não estarei diante dessa parede, esse é o objetivo da leitura, eu me tornar consciente do que está acontecendo e lidar com isso de maneira a criar uma realidade, um futuro melhor, então não, nem sempre você acerta o futuro, embora você tenha acertado a leitura com certeza, o que isso quer dizer, o que eu entendo é que a nossa leitura, ela é cada vez menos focada em prever um futuro estático e cada vez mais focada em compreender o mecanismo que desenha essa realidade em que a gente está inserido, a minha realidade pessoal, a tua realidade pessoal e compreendendo esse mecanismo, a gente ter cada vez mais consciência daquilo que faz e das consequências daquilo que a gente faz como uma possibilidade de futuro, isso nos dá algum controle, é claro que a gente não controla tudo, isso nos dá algum controle, cada vez mais a gente entende que existe uma interação com o universo espiritual e essa interação é na base da troca e não da escravidão, não vai acontecer, gente, lamento, mas não vai acontecer, devia uma entidade trabalhar para você 7 barra 7, 24 barra 24, ou das 8 às 6, das 8 às 6 encosta a cigana ali, ela fala tudo para você, você não precisa estudar, você não precisa saber de nada, nem coisa nenhuma, porque ela vem ali às 6 horas da tarde, encerrou meu horário, vou parar de atender, tchau, cigana, amanhã você volta, tá? E, tá, qual o propósito disso? Cada vez mais a gente entende que quando existe uma interação com o universo espiritual, essa interação, ela depende de uma troca para que ambos cresçam de alguma maneira, ou para que você, na melhor das hipóteses, seja presenteado com a orientação daquele ser que eventualmente é muito mais evoluído do que você, mas não sempre, e orientação não quer dizer servidão, ele não vem ali para te servir, né? Ele vem ali para colaborar com você, então ele exige que você trabalhe, ele exige que você faça a tua parte, que você estude. Então, o que eu entendo é que cada vez mais o nosso futuro, o nosso amanhã como cartomancias, ele depende de mais recursos, de mais estudos, de maior dedicação, de maior seriedade nossa diante da prática da cartomancia. Então, como o Giancarlo falou, a gente não está desrespeitando ninguém quando a gente fala que você não precisa ter um carro, alegórico ali na tua mesa na hora de ler as cartas, ok? Ah, eu preciso trabalhar com os quatro elementos, eu preciso ter isso, eu tenho o que ler. Tudo bem, você precisa das suas âncoras, faça isso, tenha isso, mas tenha isso de uma maneira organizada, tenha isso de uma maneira que compõe o teu espaço pessoal, sem agredir aquele que vem até você e que muitas vezes não tem nenhum interesse, né, para o português bem claro, ou muitas vezes não compreende de forma alguma e muitas vezes vai até desrespeitar aquele teu jeito de olhar a vida, porque quando a gente fala espiritualidade e religião são duas situações diferentes e essas práticas, elas são mais religiosas do que espiritualistas, né, então as tuas práticas religiosas, elas têm que estarem no seu espaço religioso e as suas práticas profissionais, ainda que agregadas a elas, elas têm que estar no seu espaço profissional, isso é fundamental, é fundamental que a gente compreenda que você não precisa necessariamente estar vestido de cigana ou com turbante, com esmeralda lá na testa para poder ler cartas, porque isso fazia parte daqueles espetáculos lá atrás, quanto mais a gente compreende isso, mais respeito a gente ganha, porque mais respeito a gente também se dá, né, não, ah, então está errado se vestir de cigana, não está, se você está lá num evento, por exemplo, num evento, eu vou chamar de evento, ok, numa cerimônia religiosa, por exemplo, você está num terreiro de umbanda e vai ter uma gíria de cigana, é lógico, você tem uma entidade cigana, você vai se paramentar de acordo com aquilo, vai levar as tuas cartas, vai receber a orientação da tua cigana, você está num espaço para isso, né, esse é o propósito daquele espaço, e é lindo, e ali sim, a mesa vai ter uma série de elementos diferentes, porque o cunho é religioso, ok, no momento em que você faz as tuas práticas pessoais, você agrega a elas toda a tua religiosidade, todas as tuas crenças, no momento em que você recebe um consulente, que pode ser ateu, pode ser de uma religião que condena a tua, porque a gente recebe, né, muita gente de religiosos que condenam certas perspectivas que a gente tem religiosas, eu tenho também, gente, deixa eu lembrar aqui vocês, que eu sou toda mística, toda, entre as minhas doze religiões, eu não consigo me definir, então um dia você entra aqui, tem um ganesha, no outro dia você entra, tem a cigana, outro dia, eu acredito em todos eles, eu uso todos eles, mas isso a gente não leva para o nosso espaço profissional, então eu entendo a cartomancia para o futuro como uma cartomancia cada vez mais focada, não em mistificação e sim em profissionalização, a melhor escola do cartomante é a vida, como disse o Jean-Carlo, mas você precisa ter uma base teórica, uma base técnica, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa conversar com aquelas suas cartas, não como se elas fossem uma entidade, porque elas não são, não olhem para as suas cartas, porque o baralho, o baralho fala, o baralho hoje não quer falar comigo, não existe isso, é você que não está com uma predisposição interna para olhar para as cartas, não é o baralho, porque o baralho não é gente, o baralho não é entidade, o baralho é papel, pode acontecer desse baralho dentro de um espaço religioso, dar voz à alguma entidade, claro que pode acontecer, isso não quer dizer que essa seja a sua premissa, percebe, a gente que não exclui, uma coisa não exclui a outra, não quer dizer que a tua religiosidade não esteja presente nas tuas cartas, mas elas não precisam dessa religiosidade para que elas funcionem, quando a gente entende isso, a gente entende que estudando as cartas, buscando essa base técnica para elas, a gente também vai agregar lá no processo religioso, é como um médico, um médico que trabalha com um médico que é espiritualista e que ele acredita que ele tem uma egrégora de médicos junto dele. Você precisa, você vai para a mesa de cirurgia com esse cirurgião e com esse médico, você precisa saber o quê? Que ele se formou em medicina, né? Porque se ele disser para você assim, não, eu não me formei em medicina, mas eu assim, eu tenho aqui um doutor, um doutor aqui e o outro doutor Iosef e o doutor Joãozinho e o doutor Pedrinho, eles estão aqui me acompanhando, eles ficam aqui junto comigo, vamos embora para a mesa de cirurgia que está tudo certo. Você vai? Você não vai? Então, eu entendo que a nossa cartomancia é muito mais responsável do que aquela cartomancia que muitas vezes era tida como por entretenimento, ela é muito mais focada na construção de realidade do que na previsão de um futuro pronto e estático e a base tradicional de que a gente tanto fala, ela é um conhecimento técnico que te dá amparo para entender o que as cartas dizem, nada mais do que isso. Agora, a leitura tradicional, de fato, a gente já não pratica mais, porque a gente, eventualmente, alguém pode praticar, você acredita que o futuro está ali, você nasceu, o cara, você nasceu lá, sei lá, num fim de mundo onde não há civilização, você não pode sair de lá nunca mais. Então, você pode, de repente, sei lá, pode baixar um helicóptero e você subir no helicóptero e ir embora. A gente acredita que existem possibilidades que a gente cria, né? E é isso que eu enxergo para a cartomancia do futuro. Eu sei que eu sou prolixa, que eu falo para caramba. Então, eu acho que esse é o recado, né? Isso é o que eu queria, isso é o que eu queria dizer para vocês hoje. É maravilhosa, não é prolixa, não, é perfeita, é sucinta e é maravilhosa. Eu acho que não tivemos perguntas, porque foi muito objetivo, muito histórico também. Então, acho que não tivemos perguntas, mas, assim, infinitos elogios de palestra perfeita, excelente abordagem, falou exatamente isso. Então, todo mundo se enxergando muito na tua narrativa, na tua palestra, Carla. Te agradeço imensamente por você ter essa disponibilidade de vir até aqui, de conversar com a gente. Assim, fizemos um encerramento lindo, com uma palestra perfeita e necessária para todo mundo. Eu fico muito grata, muito feliz. Muito feliz. Até, deixa eu contar aqui, que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, mas todo mundo que está aqui, eu sempre falo isso nas aulas, todas essas pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte daquilo que a gente entende pela nata, sabe? A elite, simplesmente pelo fato de quererem mais, de entenderem que existe mais, de estarem abertos ao conhecimento. A gente não para nunca de aprender, a gente não... Eu não consegui assistir todas as palestras, mas eu estava perturbando a Andréia. Andréia, vou poder cessar as gravações, porque eu quero assistir todos e cada um, porque a gente só tem a aprender, a gente não vai parar de aprender. Não ache, quem acha que já estudei, já aprendi, está fora do ar, está fora da casinha, porque não acontece, senão mais carta mande. É, exatamente isso. Quem se prende o significado de carta não entendeu nada? Não, definitivamente não. Não entendeu nada. Não mesmo. para encerrar, a gente tem aquela surpresa bacana. Por favor, faça as honras. Eu tenho alguns sorteios interessantes e peço que você faça as honras de anunciar o que você tem para sortear, Carla. Então, vamos lá. Eu tenho para sortear o livro da Odete. Eu vi que todo mundo estava perguntando. Eu vou falar rapidamente do livro da Odete aqui, que está todo mundo muito ansioso para saber, para entender. O livro está em processo de finalização. A gente está fechando a parte dos gráficos. Gente, é assim, pensem comigo. É um livro muito básico, de 736 páginas, com mais de 500 imagens, nessas 736 páginas. Então, nesse momento, a gente está revisando essas imagens. Vão passar pela aprovação da Odete a partir das imagens que ela mandou. A gente montou, diagramou, etc. Estamos revisando isso, porque, imagina, são mais de 700 páginas. Não é uma coisa do dia para a noite. estar nessa fase final e o próximo passo é ir para a gráfica. Como a gente está entrando em dezembro, em dezembro, a gente entende que os Correios do Brasil fazem aquela loucura que todo mundo conhece. Você compra um negócio para chegar em dois dias, leva 50. Isso, quando chega, porque eles perdem, porque eles fazem uma loucuragem. A gente entendeu que a melhor estratégia é entregar esses livros a partir do início de janeiro. Quando já baixaram as entregas de Natal e de final de ano, em geral, de Black Friday também, que todo mundo comprou, comprou, comprou. E aí os Correios já estão funcionando de uma maneira mais regular. Então, esse livro, ele entra em pré-venda na semana que vem ou na outra. Provavelmente, na primeira semana, essa já é a primeira semana de dezembro, eu estou confusa porque é bem no meio do... Então, a partir da semana que vem ele deve entrar em pré-venda para que vocês façam uma reserva já com preço especial e a gente começa a entregar no comecinho de janeiro. Ou seja, a gente já vai ter recebido o livro, já vai ter embalado o livro, já vai estar com tudo pronto. Vocês estão vendo que eu estou aqui com uma estante porque eu estou em Londrina. A gente já mudou a empresa para a Baixada Santista, ficam alguns poucos produtos que saem aqui do Paraná ainda por uma questão de logística, mas lá existe um outro sistema diferente de tudo que a gente fazia até aqui. A empresa mudou, cresceu, evoluiu, graças a Deus. Então, a gente entende que na primeira semana de janeiro, depois que passa aquele furor de Réveillon, enfim, lá pelo dia 8, dia 10, já não é mais da primeira semana, mas no início de janeiro, a gente começa a fazer esses envios. Ok? Então, a gente vai sortear dois livros. Esse livro, ele sai com uma versão premium, com capa dura, com efeito dourado na capa, com imagens coloridas e uma versão econômica, com uma capa normal, que não é a capa dura, essa capa, como as dos meus livros, e o texto em preto e branco. Como é um livro super, 736 páginas, a gente entendeu que ter essas duas versões, até por uma questão de tamanho também, para que ele seja mais leve, sem a capa dura e tal, é interessante. Então, a gente vai sortear um de cada, entendendo o que você vai receber lá em janeiro. Ok? Tem mais? Eu estou meio emocionada aqui. Eu acho que já está todo mundo sorrindo e quase que com o dedinho para cima, assim, me escolhem, me escolhem, me escolhem. Eu esqueci de dizer, não, eu não esqueci, é que eu me atrapalho, vocês sabem como é que eu sou. E eu tenho que agradecer a Odete, a Odete nos presenteia com esse livro. Gente, vocês não têm noção. As pessoas perguntam assim, ah, mas já tem um outro livro. Esse está muito melhor. E esse é só o primeiro volume. Então, vem mais por aí, vocês esperem mais. Surpresas da Odete. A Tere está perguntando se ela pode entrar nessa Tere de novo. Pois é. Vale a pena, ó. Pois é, pois é. E, além disso, eu ia falar alguma coisa, mas eu fiquei tão emocionada aqui que eu esqueci. Eu estou emocionada. Ai, meu Deus, eu esqueci. Deixa eu voltar aqui para a minha lista, ver se eu... Cadê? Cadê? É, né? Olha, aqui eu tenho uma consultoria dizendo que a gente deveria zerar e todo mundo poder ganhar. Assim, desde ontem... Isso é de acordo. Que todo mundo deveria participar de novo. Está todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Então, a gente zera e recomeça essa... Isso, isso. Então, a gente zera e recomeça essa contagem. Então, eu tenho outras... A Carla foi muito generosa com a gente, a Carla doou outros livros, a Carla doou outros decks, mas a gente está muito avançado na hora e eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, a gente vai fazer outros sorteios, como a gente fez ano passado, e comunicar a todo mundo. Carla, o que o grupo pediu aqui é para a gente... você falou, a gente está em um grupo especial de pessoas que estão envolvidas e comprometidas, e aí esse grupo especial de pessoas comprometidas e tal já quer aquela pré-venda especial, do descontinho especial do grupo do Mesa Redonda. Então, só fica a dica, fica a ideia, lançamos a ideia de uma pré-venda para o nosso grupo. o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou enviar para você um cupom de desconto e aí você passa para todos os participantes por e-mail um cupom de desconto especial para quem participou desse evento. E para ser mais legal ainda, eu vou mandar dois cupons de desconto. Vou mandar um para o pré-lançamento do livro da Udete e um para toda a loja falando de enormandês. que você pode usar em todos os outros produtos. Ok? Ficou todo mundo feliz, pessoal? Todo mundo feliz? Acho que sim, né? Então, tá. Todo mundo feliz, assim que a gente gosta, terminar evento com todo mundo feliz. Então, me diz, por gentileza, zeramos aqui e todo mundo volta para a brincadeira. Deixa eu abrir aqui. E me diz dois números, por favor. Ah, eu separei aqui, olha só. Eu separei cartas da Sibila porque elas têm os números aqui de um... Eu separei da Sibila, não sei por quê. De um a dez, ok? O dez a gente vai considerar como zero. E aí eu vou tirar duas cartas. Vou separar duas vezes isso, né? Senão não vai dar certo. Menina, você falou dez, o meu coração disparou porque dez sou eu, tá? Desculpa. O dez a gente vai considerar como zero. Eu vou pegar dois joguinhos que tem de um a dez, vou embaralhar e vou tirar duas cartas para que a gente compõe os dois dígitos de um número. Combinado. Então, considerando que o dez é o zero. A gente não tem a carta com o número zero aqui porque eu já tinha achado um tarô. A gente vai até noventa e três, tá? Tá, ok. Isso aí, Marta, noventa e três. Embaralhando. Tô nervosa. Então, primeiro o de capa mole e depois o de capa dura. Tá, o primeiro dígito que saiu é um sete, não sei se dá para ver. Sim. Então, já é um setenta e dois. Setenta e dois. Elisa Maria Taborda. Legal. Parabéns, Elisa. Esse foi o capa mole. Capa mole. Tá. Olha lá, eu aceito ser o setenta e dois. Vamos ver o próximo de capa dura. então. Ok. Primeiro dígito é um, dois. Dois, ok. E o segundo dígito é um, um, vinte e um. Vinte e um. Clarissa Gelvis. Amiga, passa adiante, vai para o que eu estou falando. Ela, 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 a Clarissa está aqui comigo, eu estou, eu estou na casa dela e ela disse que é para fazer um outro sorteio. Para sortear, ela está aqui em Portugal. Eu compro com a Odete. Ela, 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 ela disse que compre com a Odete e depois aqui fica difícil de chegar, as coisas são complicadas para chegar aqui. Então, ela agradece, mas ela pede para fazer um outro sorteio. Então, vamos agradecer muito a Clarissa. Para sair só um dígito, vai ter que sair o dez primeiro como zero e aí o próximo número. Vamos lá. Primeiro, esse aqui é um, nove. Se sair acima do três, a gente vai ter que fazer de novo, né? Nove, dois, noventa e dois. Noventa e dois. na Marquinha, noventa e dois. Cristina Faudetano. Cristina Faudetano. Ah, que legal. Olha só. Já havia sido sorteada. A Clarissa vai ganhar o livro com autógrafo lá em Portugal. Olha só. Gente, a gente torce para que a pandemia realmente esteja na sua, no seu, do seu momento de morte, né? Esteja terminando, para que a gente tenha no ano que vem a UDETE aqui no Brasil num evento super especial, presencial, e que a gente possa se abraçar muito, né? Então, essa é também, isso faz parte dos nossos planos, né, UDETE? E eu desejo do fundo do meu coração que dê tudo certo, para que ela possa vir que vai ser simplesmente maravilhoso tomar muita caipirinha com a Tânia. Já gostei também. Já me incluí. vai dar certo, sim. Eu desejo que sim, eu espero que sim, acredito que sim. Eu compartilho desse desejo de abraçar todo mundo, muita saudade de abraçar pessoas, de encontrar pessoas, e de trocar essa energia que a gente vê nos lugares, nos encontros presenciais que a gente tem. Então, vacina sim para todo mundo, quem não tomou, por favor, não deixe passar, é bacana, vale a pena. É a única maneira que a gente tem de fazer a nossa parte, com relação a isso. É verdade. eu te agradeço, vou pedir para a gente tirar aquela foto bacana para todo mundo. Deixa eu botar aqui para todo mundo dar um sorrisão. Tânia Durão, você vai dar a palavra final de encerramento, tá? Nem adianta dizer que eu já chorei muito hoje, porque o encerramento é você. Então, vamos tirar uma fotinha a todo mundo, sorriso. Pronto. Carla, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, por você estar aqui hoje com a gente, como sempre, uma palestra de um nível de profundidade fantástico. te agradeço. mais uma vez e agora eu chamo a Tânia para palavras finais. Tânia, não venha com chorumelas. Vou tirar o spotlight aqui da Carla. Obrigada. Obrigada, gente. e cadê a Tânia Durão aqui? Aqui, Tânia Durão. Espera aí. Spotlight para a Tânia Durão. Pronto. Oi, pessoal. Nem batou no passeio. Estou toda largada em casa, mas o coração está imensamente feliz. Não sei se vocês sabem, mas ontem eu pedi muito à Andréia que fosse todos os meus alunos que levaram o Baralho Cigano a sério, que publicaram livros. Então, minha gratidão a todos os palestrantes de ontem. Anselmo, eu não vou esquecer alguém. Anselmo, Dani Freitas, Denis Mapelli, Douglas Domit, a Débora Rufo. Hoje, a palestra incrível, do Franco Menezes que eu amo, Rui Pereira, Renata. O que foi a palestra da Alodete que eu chorei de um tanto aqui, ainda mais ela começar com São Francisco de Assis, terminar com São Francisco de Assis. Ela que é um grande exemplo de superação. Eu falei para ela que foi uma palestra não só de cartomancia, mas ela reverenciava a dela, falar da união, do respeito aos nossos colegas, da força feminina da família dela. Então, acho que foi uma palestra de vida. Depois, quem foi da Alodete que eu já nem lembro, gente? Foi quem? Foi a Mirtha, gente, que delícia ela trazer, todo conhecimento, conhecimento dela do Sofie Lenormand com a Mandala Astrológica. Estou esquecendo alguém, gente? Renato. Quem que eu estou esquecendo? Renato Carvalho, meu amor, meu querido, que também é do Oráculo de Assis. Eu convido todos vocês a seguirem o Oráculo de Assis. A Mirtha Herrera, ela é do Brasil e é da Argentina. A Renata é da Espanha. Lola Clavelli, te quero, carinho mucho. Te quero, próximo ano aqui. o que que falar do nosso crush eterno, né? Estou tremendo, gente, do Jean Carlo, que sempre traz muita coisa legal. O que que foi essa palestra também da Carla Souza? Eu tenho que agradecer muito a Carla Souza, tenho que agradecer muito a Renata Tanho, porque eu não sou muito de pesquisa, que bom que elas pesquisam e elas vão atrás. Eu gosto de inventar coisa. Então, gente, eu queria complementar até um pouquinho, a palestra da Carla, ontem, hoje e amanhã. Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém estudava. Eu tenho um dono, preciso estudar. Então, tem uma nova geração de cartomantes que já estão estudando. Gente, não se limitem a estudar o significado das cartas e somente as combinações. Vão estudar anatomia, fisiologia, psicologia, chakras, mediunidade, as leis, porque tudo isso nos dá segurança na hora. Conhecimento gerais nunca é demais. Antigamente, nós, acho que foi a Carla, enfim, que a gente sempre foi taxado como charlatão. Então, se hoje a gente se predispõe a fazer uma ação social e não tem só oráculo de Assis, tem oráculo do bem, tem aí o Caravana do Amor, tem Tzara, Tzara, Sara, que através da cartomancia alimenta pessoas em situações de rua. Então, existe aí uma nova geração de cartomantes no sentido de fazer o bem, fazer uma obra social. Então, eu estou muito emocionada e sabe Deus aonde a gente vai parar. Eu acho que foi a Carla que comentou que tudo tem uma evolução. Hoje nós já temos cartas adicionais, nós temos cartas extras e o comprometimento. Vamos nos unir para a nossa categoria. Vamos valorizar se alguém for lançar um livro, se alguém for lançar um baralho, se alguém for lançar um evento. Vamos nos unir um a apoiar o outro, porque a nossa classe, a nossa categoria cresce e eleva para um novo patamar. Eu estou muito feliz. A gente, quem me conhece há muito tempo, chegar na décima edição foi muito difícil. Gente, o início lá, a Carla acompanhou isso também lá há muito tempo. O Denis Mapelli, que é um que também está sempre aqui com a gente, o próprio Jean Carlos. Foram muitos problemas. Graças a Deus, eu tenho uma gratidão eterna à Andréia por ter abraçado isso com tanta elegância, com tanta competência. Aí a mesa redonda e sabe Deus o que é que vem pela frente. Andréia não me permitiu falar, mas a gente vai trazer surpresas para vocês. Então, eu só tenho que agradecer. Oraculista, super orgulhosa pelo grupo de vocês, por vocês estarem aqui para aprender. Quem sabe um de vocês não vai estar dando palestra aqui também. E é isso, é trocar informações, porque todo mundo cresce. Falei muito, mas falei bonito, né? estou muito emocionada, muito feliz. Só tenho a gratidão a todos vocês que estão aqui, todos os palestrantes, a Andréia, a todos vocês que estão aqui, que parte do dinheiro que vocês pagaram também foram para os animais. Não abandonem, denunciem, não comprem animais, adotem, enfim, isso aí já está fugindo aqui, mas muito feliz, muito emocionada com o evento que venham mais aí. Tá, gente? Beijos, 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 beijos. Obrigada por tudo. Tânia, obrigada. Todo mundo fala da sua generosidade e eu também agradeço a sua generosidade, agradeço a todo mundo que estava aqui. Ano que vem. Tem mais, não é isso, Tânia Durão? Tem, com uma outra roupagem, né? Olha aí, né? A tomancia de ontem, hoje e amanhã. Amanhã, né? Eu acho que vai vir uma nova roupagem aí, eu acho que vocês vão gostar das surpresas, enfim, sigam a gente aí e vamos fazer o bem, vamos nos unir para levar cada vez mais a cartomancia. Tá, gente? Obrigada. Beijos. Obrigada a todos, encerramos aqui nossas transmissões, vou encerrar aqui a nossa gravação.